Será que o pensamento positivo pode nos empobrecer? Quem já leu livros de autoajuda, já esteve em palestras motivacionais, já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre a força de vontade e sobre o pensamento positivo. São coisas boas, porém ambas têm limites. A força de vontade, por exemplo, sabemos que ela é limitada. Nossa força de vontade vai até certo ponto. A partir daquele ponto ela fica depletada, nós não conseguimos mais ir em frente. Por isso que é tão importante que a gente desenvolva bons hábitos, que a gente coloque esses hábitos no nosso piloto automático de forma que a gente não pense mais neles. E o pensamento positivo? Pensamento positivo, sendo redundante, ele é positivo. Porém, temos que tomar cuidado com algumas coisas, em especial quando o pensamento positivo se torna autoconfiança excessiva, o que é muito danoso para as nossas finanças, ou quando o pensamento positivo nos leva à acomodação. Ou seja, ficamos apenas pensando positivo, desejando e não fazendo nada pelos nossos objetivos. Quando o pensamento positivo se torna autoconfiança excessiva, nós temos que ficar muito atentos. Pois a autoconfiança excessiva leva pessoas a consumir, além das suas possibilidades, contando com o dinheiro que ainda não veio, leva as pessoas a investir de forma extremamente arriscada contando com a sorte. Então, sempre atenção ao pensamento positivo. Pensamento positivo é bom, mas cuidado para que ele não leve ao excesso de autoconfiança e também para que ele não leve à acomodação. Então, vamos lá.